Então, nós estamos aqui hoje com os capoeiristas, né? Capoeira, Almoço, representando uma boa parte da capoeira, a gente está com a galera, a gente está com o companheiro Rogério Corrêa aqui, que vai ser o candidato, o pré-candidato, que é o pré-candidato da capoeira à eleição municipal do Zé. Então a gente está junto com a gente, vai levar a capoeira toda, vai te levar na periferia da cidade, em todos os bairros aí, nós vamos levar a madeira, ele aí é superiável, hoje presente pra você aí. Pessoal, agradecer a vocês, agradecer ao Dimas, o Dimas é nosso professor e é também capoeira pura, já tem mais de 25 anos de transição na capoeira. O Dimas é candidato, pré-candidato, a vereador também, na nossa chave. E a gente quer fazer o compromisso claro com vocês, pela cultura e pela capoeira. É muito importante ter na Câmara o que a gente vai fazer a defesa daquilo que vocês me indicam. Colocar políticas públicas que permitam a capoeira crescer aqui no Belo Horizonte, daqui pra Minas, pro Brasil e pro mundo. Porque a capoeira é um sucesso pro exterior, mas ela tem que ser fortalecida aqui, na cidade, no município de Belo Horizonte. Então, fica o meu compromisso e o agradecimento aqui no Belo Horizonte. Muito obrigado.